E aí, Didi Gui da Zota, vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje, hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje, hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje, hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje, hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete